Como emitir o seu passe sanitário para você que está indo viajar para a França durante a pandemia. É um documento exigido pelo governo francês para você frequentar os restaurantes, demais atrações turísticas, até o transporte público. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo para você emitir esse documento. É um pouquinho chato, mas dá para fazer tranquilo. E atenção, está demorando um pouco para ser emitido esse documento. Então caso você esteja com viagem marcada, fica aí atento. E emita o seu certificado, o seu passe sanitário, o quanto antes. Porque às vezes não vai dar nem da tempo, dependendo da data da sua viagem. Tem casos aí demorando mais de 30 dias para ser emitido. Meu nome é Bruno e esse é o canal Vai Com Bruna, que eu te falo de forma clara e objetiva tudo sobre planejamento de viagem, além de dicas de roteiro no Brasil e no mundo. Vem comigo entender todo o procedimento para poder entrar na França, os documentos exigidos para quem está indo viajar durante a pandemia e como emitir o seu passe sanitário para a França. Primeiramente, vamos recapitular quais são as exigências que precisa ir para você viajar para a França durante a pandemia. A França já aceita passageiros totalmente vacinados, mas vamos ver exatamente quais são as regras. As vacinas aceitas pela França são aquelas aprovadas pela EMA, que é a Agência de Medicamentos Europeia. Você pode emitir o seu certificado de vacinação do Brasil através do ConnectSUS. Lembrando que para a vacina da Janssen, você tem que ter tomado a dose depois de 28 dias, só que você pode entrar na França. AstraZeneca, Moderna e Pfizer, depois que você tomar a segunda dose, basta aguardar 7 dias para poder viajar para a França. Lembrando que a Coronavac não é aceita. Além disso, você tem que preencher uma declaração do viajante atestando a ausência de sintomas de infecção por Covid e contato com o caso confirmado de Covid. Menores de 12 anos estão isentos dos testes e todos os links que você precisar estão na descrição do vídeo. Vale ressaltar que recentemente a França alterou a questão da Coronavac. Continua não sendo aceita. Para quem tomou as duas doses da Coronavac, não podem entrar na França. No entanto, se você tomar uma dose de reforço e essa terceira dose for de um fabricante que usa a metodologia do RNA mensageiro, aí sim você vai estar autorizado a entrar na França. Essas vacinas que adotam essa metodologia são a Pfizer e a Moderna. No Brasil, como não temos a Moderna ainda, vale aí a vacina da Pfizer. Também, você que precisa ir tomar uma terceira dose, já está autorizado, né, para motivos de viagem para o exterior. O Ministério da Saúde autorizou você tomar essa terceira dose. Então, tem um vídeo que eu explico exatamente sobre isso. Vou deixar ele aqui no card. Você tomou duas de Coronavac e precisa da terceira da Pfizer para ir para a França, vai lá que tem como você tomar essa vacina. Fica aí sabendo como fazer todo esse procedimento no link aí que eu deixei no card e na descrição. Mesmo cumprindo todas essas regras da vacina aí da França, você ainda vai precisar fazer o seu passe sanitário francês para poder entrar nos estabelecimentos lá na França, usar o transporte, entrar nas atrações turísticas. Então, vamos aí no passo a passo de como você vai fazer o seu passe sanitário. Eu coloquei o link aí na descrição exatamente na página de cadastro. Você vai preencher seu e-mail e criar uma senha. Feito isso, você vai receber um e-mail de confirmação nesse e-mail que você cadastrou. Vai lá no seu e-mail, clica no link para validar a sua conta. Uma vez validada a sua conta, você vai começar aí a fazer o procedimento. Quais são os documentos necessários para você criar o seu passe sanitário francês? Você vai precisar da primeira página do seu passaporte, aquele que tem a foto e os dados do seu passaporte, a sua passagem com a viagem de ir de volta para a França e o certificado de vacinação emitido pelo ConnectSUS. Lembrando de fazer a tradução dele para o inglês no próprio aplicativo. Com os documentos em mãos, eu coloquei o outro link aí que você vai exatamente fazer o procedimento de criação aí do seu passe sanitário. Na primeira página, você vai colocar as suas informações pessoais com o seu nome, sobrenome e o sexo. Na página seguinte, você vai colocar o seu país de residência e vai anexar, clicando na opção escolher arquivo, ou a cópia aí do seu passaporte com os dados da foto e os dados do seu passaporte. Em seguida, você vai colocar a data de chegada da França e a data de volta, o seu regresso, a sua saída da França. Em seguida, você vai colocar os dados da sua vacinação, o fabricante, essas informações todas estão no seu certificado de vacinação do ConnectSUS. E em seguida, você vai anexar a sua passagem de ida e volta. E por último, você vai receber aí na página de confirmação, né, de que os documentos foram enviados e aguardar o prazo para ficar pronto. Feito todo esse procedimento, você vai poder entrar na sua conta para acompanhar a confirmação, né, de que foi processado e você vai receber essa confirmação por e-mail também. O prazo, eles estão pedindo aí normalmente até 30 dias. Houve pessoas relatando que já demorou, né, 27, 28 dias e pessoas aí que na primeira semana conseguiram receber a sua confirmação. Eu acho que o volume, né, com a abertura das fronteiras, as pessoas viajando cada vez mais, o volume de casos que estão sendo solicitados está aumentando, então o prazo está ficando um pouco mais longo. Por isso, eu recomendo que comprou sua passagem, vai lá no site e faz o seu procedimento o quanto antes para não correr o risco de não ter esse documento lá e não poder entrar nas atrações. Mas se ainda assim você fez todo o seu procedimento, chegou a data da viagem, você não recebeu a confirmação, não se desespere, porque tem um plano B, que é a fazer um teste PCR ou um antígeno, esse teste negativo, você vai conseguir entrar nos lugares fechados lá na França e nas atrações turísticas. Uma vez feito esse teste, você pode anexar ele no aplicativo TUS. Esse aplicativo, eu vou mostrar o passo a passo como você vai fazer aí para poder gerar o seu QR Code para poder entrar nos estabelecimentos lá na França. O primeiro passo é entrar na sua loja de aplicativos aí do seu celular, digitar TUS Anticovid, vou deixar aí na descrição, e clicar aí em Obter para baixar o aplicativo necessário aí para fazer o seu certificado ou passe sanitário. Em seguida, você vai abrir o aplicativo, ele está em inglês, vamos digitar I mean, e esse aplicativo, ele dá os passos, esse aplicativo é para você fazer um monitoramento de quem está com Covid, então você ativa o Bluetooth no seu celular, e aí você passa a receber alertas. Então, uma pessoa que testou positivo, ela vai lá e escaneia o teste dela positivo, e se você esteve próximo dessa pessoa, com esse dispositivo Bluetooth, ele consegue saber se você esteve próximo da pessoa, e aí você recebe um alerta para você também se proteger. E aí algumas informações de privacidade e data, e aí você clica em Aceitar. Você tem que autorizar o Bluetooth, autorizar as notificações, e aí ele fala que quando você tiver um teste positivo, escanear esse teste para que outras pessoas sejam alertadas e que estiveram próximas a você. E aí você, de fato, entra no aplicativo, nós vamos ter essa primeira opção, a Ativate to Anticovid, que é você ativar os alertas aí, o Scan a QR Code, é quando você está com o teste, que é escanear ele aqui para que outras pessoas sejam alertadas, e o nosso interesse maior aqui é no Health Pass, que é o passe sanitário, então aí Open My Wallet, que é abrir a sua carteira. E aí o passe sanitário, ele vai dar algumas instruções de como você vai adicionar o certificado, o porquê e como eles estão utilizando esse certificado, vão ter todas as instruções que eu já falei, que você pode tanto submeter o certificado negativo do PCR, ou o antígeno das últimas 72 horas, ou o certificado de vacinação, também fala sobre penalidades, sobre uso fraudulento de documentos, enfim, depois quem estiver fazendo aí, dá uma lida mais detalhada, mas vamos aqui fazer o procedimento. Vou em Adicionar Certificado, e aí vai abrir a câmera do seu celular, para você escanear o QR Code, você vai no seu certificado, e vai escanear o seu QR Code de lá. Portanto, lá nesse aplicativo, como eu mostrei, você vai ter o seu QR Code, você vai poder subir tanto o seu teste, quanto o seu certificado aí, emitido pela União Europeia, e aí sim você vai conseguir fazer a sua viagem. lembrando também, que além disso tudo, o outro documento obrigatório para a entrada na Europa, e aí inclui a França, é o seguro de saúde, o seguro viagem, exigência aí, para todo mundo que viaja dentro do espaço Schengen. A cobertura mínima para o seguro de viagem para a Europa, tem que ser de 30 mil euros, eu já expliquei o passo a passo, de como você faz o seu seguro viagem, vou deixar o link aqui no card, e também na descrição, e também o link para você fazer a cotação, ver os preços, é baratinho fazer esse seguro, e aí você vai cumprir todas as exigências, para viajar para a Europa, para viajar para a França. E se essas informações foram úteis para você, o que eu te peço, é para deixar seu like, e te convido a se inscrever aqui no canal, que tem várias dicas de planejamento de viagem, e roteiros no Brasil e no mundo. E eu vou ficando por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. E aí